Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A Pro Regiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos para mais uma aulinha de geografia, tá bom? E vamos trabalhar na aula de hoje o conteúdo recursos hídricos do planeta Terra. Quando a gente fala em recursos hídricos, na análise da geografia, significa o quê? Estudar as porções de água, tá bom? Desses recursos que estão na porção continental e também na porção oceânica. Então é muito importante a gente compreenda como é que está distribuído esses recursos hídricos, tá bom? Que a gente utiliza e que a gente, né, das mais diversas formas e que a gente também se apropria. Então na aulinha de hoje a gente vai estudar sobre isso. Então fiquem com a explicação da Pro. A Pro começa aqui colocando, né, importância em vários aspectos desse recurso, né? Começando aqui, né, com a definição perfeita. Água é vida, porque a água, né, sem água a gente não tem condição aí de se manter, né, nesse planeta. Então ele vai começar dizendo assim, ó, é um recurso indispensável, pois sem a água não há vida, né? Então por isso que ele começa fazendo essa abertura colocando isso. E aí ele diz que pra manutenção da nossa existência enquanto ser humano, a gente precisa desse recurso, né? É tanto que 70%, né, aproximadamente aí 70% do nosso corpo, né, é formado aí por água. E aí ele vai colocando aqui, ó, em vários órgãos aí o percentual desse órgão aí que é, corresponde aí à água. Então ele faz a abertura aí realmente instigando vocês a pensar na importância desse recurso, tá bom? E aí ele vai dizer que a gente precisa ter aí, né, inclusive pra gente ter um bom funcionamento desse organismo que a gente tem que consumir pelo menos aí no mínimo 2 litros aí de água por dia. Então ele começa fazendo essa provocação. E outra coisa, né, trazendo para a geografia, para o nosso estudo aqui, turminha, ele coloca aí pra vocês esse mapa-mundo. E aí ele vai dizer, observem, né, e aí ele vai trazer aquela indicação que é até de uma canção, né? Terra, planeta, água. Por que a Terra tem essa denominação que a gente sempre utiliza e que até, né, é clichê a gente fazer essa colocação? Porque se a gente observar a grande, né, maioria aqui do nosso planeta, ele corresponde à água. E isso a gente está falando só da água oceânica, não é isso? Mas se a gente for observar a nossa água doce, a nossa água continental, aí é que é realmente muito maior. Então ele começa a fazer essa colocação e por isso que a gente tem essa denominação de planeta água, tá certo? Porque a gente tem uma grande quantidade desse recurso, só que a gente tem essa grande quantidade, mesmo assim a gente tem que observar porque não é tudo que é próprio para o nosso consumo. Não é tudo que é potável, que está em condição de uso, tá certo, turminha? E aí a prova vai lembrar com vocês, até porque vocês já trabalharam, inclusive, na disciplina de ciência, né, o ciclo da água. Então, para a gente poder começar, né, a revisar essa questão do ciclo da água, vocês vão assistir um videozinho, tá bom, da ANA, que é a Agência Nacional das Águas, tá certo? Que fala sobre essa questão do ciclo hidrológico. Nós vamos ver esse vídeo e aí depois a gente vai, né, conversar sobre ele. O ciclo da água A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento. E assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco. Por isso, sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do sol. Então, meus amores, assistiram o vídeo? E aí, entenderam bem direitinho como funciona o ciclo da água? Então, a gente percebeu o quê? Que a água não vai sumir, não vai se perder. Ela está em diferentes momentos, em diferentes espaços, também em diferentes formas no nosso planeta Terra. Então, aqui a gente coloca algumas etapas do ciclo da água, começando aqui por esse processo que é quando os raios solares batem aqui no nosso planeta Terra. E aí, a gente vai ter o quê? A evaporação, a parte da água mesmo exposta, que a gente tem, e a transpiração, quando essa água está nos vegetais, nas plantas. Ok? Aí, elas sobem, se condensam, formam as nuvens e acabam caindo novamente nesse processo que é contínuo. E isso daí vai formando o ciclo da água, que é fundamental para a manutenção da nossa vida, inclusive esse ciclo e para o funcionamento perfeito do planeta. E aí, a gente continua, agora focando de fato, depois dessa introduçãozinha, falando aqui sobre a geografia da água, que é o nosso ponto de fato aí, sexto ano. Então, vamos lá. Esse recurso hídrico aí, os recursos hídricos do planeta Terra, ele está aí disponível em diferentes formas. Então, vocês já sabem disso, né? Ele pode ser encontrado aqui da forma líquida, né? Mas também pode ser encontrado de forma sólida e também de forma gasosa. Isso daí, a gente já tem noção dessas informações. E outra coisa, a água não está distribuída aí de forma igualitária. Não, a gente vai ter locais com mais acesso à água e vamos ter locais com menor acesso também. Então, a gente vai fazer um paralelo aqui, inclusive, do nosso país. Se a gente pensar na região da Amazônia e pensar aqui no nosso sertão, no nosso semiárido. Percebam que a disponibilidade hídrica, ela é diferente. Então, a gente precisa perceber que essa geografia da água também vai interferir, tá certo? Então, a gente precisa observar quais são os locais que têm mais disponibilidade do que os outros e tentar redistribuir aí para todo mundo, para que todo mundo tenha acesso. Tá bom, Tumir? E outra coisa, essa distribuição, né, dessa água, ela está tanto na forma da água salgada, tá certo? Que vai corresponder aí cerca de 97,5% do total, né, da água aí do nosso planeta Terra. E vamos ter água doce, né, que é doce, mas não porque no sabor ela é doce. Porque ela tem aí, né, menos sódio. A gente, o sódio a gente não consegue perceber. Por isso que ela recebe o nome de água doce. Correspondendo a 2,5% do total aí da água do nosso planeta Terra, gente. E essa água salgada? É aquela água que a gente encontra onde? Nos mares e oceanos, tá? Que a gente vai explicar daqui a pouquinho qual é a diferença, se tem diferença. Tá certo? E a água doce? Como é que, aonde é que a gente encontra essa água doce? Se a água salgada a gente encontra nos mares e oceanos, a água doce pra onde a gente encontra aonde? Então a gente tem uma gama muito grande pra gente saber onde a gente encontra essa água doce, turminha, do nosso planeta Terra. Primeiro, nas geleiras, tá certo? Então, acho que vai ter uma grande quantidade da água doce aí, né, um grande percentual dessa água doce, né, nas geleiras. Então, ó, a gente coloca cerca de 67,5% da água doce aí do nosso planeta está nas geleiras. Eita, professora, a grande parte. Exatamente, a grande parte ela está aí na forma, né, sólida, né, ou seja, nas geleiras. E a gente encontra onde? Principalmente nos polos, né, principalmente na região da Antártida e do Ártico. Mas também tem, é, a gente encontra em algumas cordilheiras, né, que a gente já estudou que quanto mais elevado é o relevo. A gente também tem a formação, ali, né, de algumas geleiras, né, por conta dessa forma do relevo que vai interferir aí também. Então, ó, a grande quantidade, a maior quantidade está nas geleiras. A gente também tem as águas subterrâneas. Oxente, professora, o que é isso? Ó, cerca de 30% dessa água doce está, né, na forma das águas subterrâneas. Ou seja, gente, é aquele que a gente chama dos principais, principalmente de aquíferos, tá bom? Tem os lençóis, né, de água, mas principalmente nos aquíferos, que são, né, onde a gente encontra água dentro da rocha. É como se fossem reservatórios dentro da rocha. A rocha, ela é como se fosse uma esponjazinha, tá, tem um tipo de rocha, que vai ser a rocha segmentar. Ela é como se fosse uma esponjazinha, aí ela capta essa água. Essa água ali, né, acaba entrando nessa rocha, turminha, e fica armazenada dentro dessa rocha como se fosse um grande reservatório, formando o que a gente conhece como aquíferos, tá certo? A gente também tem uma espéciezinha, né, como a gente pode colocar aí, né, de terra congelada. Essa terra congelada que a gente tem, né, a presença principalmente da tundra, que é uma vegetação aí, né, desse tipo aí de solo que a gente tem, ela vai representar 0,8 da água doce do nosso planeta. Então, ó, vamos fazendo aí a somazinha pra perceber o 100%, né, dessa água doce, que representa aquele 2,5 de água doce que a gente tem no nosso planeta Terra. Depois, a gente vai ter aqui as águas de superfície e atmosférica. Como assim, professora? O que é essa água de superfície e água de atmosfera, né? Que a gente tem aqui um percentual de 0,4% da água doce no nosso planeta nessa forma. Essas águas aqui, ó, atmosférica e de superfície, ela vai estar em lagos, tá bom? Por isso, né, superfície, porque a gente vai encontrar ela na forma de lagos, tá bom? Então, esse 0,4% vai estar destrinchadozinho dessa forma, tá? Lagos, né, 67,5. Rios, 1,5. Águas, né, aí, salgadas, é aquela água salinizada, não do mar, tá, gente? É aquela água que você encontra quando você fura um poço e aquela água tá salgada. Já ouviram, né? Principalmente na nossa região é comum. Vai estar 0,8, tá? E a umidade presente aí no solo, tá? Não tem aquele solo que ele é bem úmido. Ah, ele também contém água. A gente vai ter 12,2 e na atmosfera a gente também vai ter, né, 0,9. E a biota, que aí vai ser, né, no corpo dos seres vivos e também de algumas plantas no nosso planeta. Então, vai ser 0,8. Aqui, minha gente, a gente vai destrinchar aqueles 2,5 de água doce que a gente tem atualmente. E outra coisa, a gente tem que observar que tem muitos rios que estão contaminados, ou seja, que já não é mais potável. Já não serve, né, para consumo. Então, tem que analisar tudo isso. Então, a água que é própria para consumo, a gente já não tem tanta abundância assim. Muitas vezes diz que é um recurso inesgotável. Então, a gente tem que observar que se a gente não tiver o cuidado, não tiver um uso, né, realmente aí racional, um uso adequado. Sim, a gente pode, né, inclusive ter aqui, né, o fim das águas potáveis, tá bom? A água que vai servir para o nosso consumo. Por isso que a gente tem aquela campanha, né, tem aquelas campanhas sempre de conscientizar, né, todos para o uso adequado desse recurso. Tá certo, turminha? Por quê, professora? Porque se a gente não tivesse cuidado esse uso adequado, pode faltar, sim, tá bom? A água, mas é a água da forma, né, que serve para a gente utilizar, que é a água potável, tá certo? Então, a gente vai focar, já focamos aqui na água doce. Vamos focar na questão dos mares e oceanos. Turminha, primeira questão que a gente precisa entender. A gente tem cinco oceanos, tá certo? Então, a definição, a diferenciação aqui, né, se dá a partir de cinco oceanos. Professora, mas quando a gente observou o mapa, parece que é uma coisinha só. Mas, se vocês procurarem aí na internet, vocês pesquisarem, porque tem que pesquisar, né? Então, a gente tem que ir atrás, né, turminha? Então, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar vídeos de encontro, tá bom? Que são das águas aí, dos oceanos. Então, elas têm densidades diferentes, tá bom? Então, elas têm propriedades, muitas vezes, diferentes. Por isso que elas são aí definidas como, é, são definidas aí como oceanos diferentes. Então, a gente tem quais oceanos? Primeiro, o oceano Pacífico, tá bom? Turminha, que vai ser o maior oceano de todos. Então, o maior oceano em extensão, o oceano Pacífico, tá bom? Que de Pacífico não tem nada, tá certo? Depois, em segundo lugar, a gente vai ter aí o oceano Atlântico, o que banha o território brasileiro. Ele fica em segundo lugar em extensão aí, né, territorial, né, de ocupação aí, turminha. Em terceiro lugar, a gente vai ter o oceano Índico. Olha aqui onde ele fica, ó, vai pegar aqui um pouquinho da Oceania, Ásia, África. Então, o oceano Índico em terceiro lugar, em extensão territorial. Depois, a gente tem um oceanozinho aqui em cima, ó, que fica aqui, ó, no polo, que a gente chama do polo norte, tá? Que vai ser o oceano Glacial Ártico. O Glacial Ártico, ele fica, ó, em quarto lugar. E depois, turminha, a gente tem aqui, ó, o oceano Glacial Antártico, que algumas pessoas disseram que não existe, tá? Ele é uma junção do oceano Pacífico para Plântico e Índico. Mas, para fins de estudo, a gente mistura que sim. Tem esse último oceano aqui, que vai ser o oceano Glacial Antártico. Então, retomando aqui, a gente tem cinco oceanos, tá bom? Primeiro, aí, na ordenzinha de tamanho, tá certo? Vamos lá, relembrando. Primeiro, oceano Pacífico. Segundo, o oceano Atlântico. Terceiro, o oceano Índico. Quarto, o Glacial Ártico, lá em cima, ó. E quinto, o Glacial Antártico. Aqui, a gente tem os oceanos. Por que, senhora, mas o que é um oceano mesmo? Essa massa de água salgada. Isso daí vai ser um oceano. Só que, além dos oceanos, a gente tem o quê também? Tem os mares. Então, professora, agora, realmente, né? A gente costuma dizer, né? A gente vai ao mar, né? A gente vai à praia. Então, o que é? Qual a diferença do oceano aí para o mar? Definiçãozinha aqui, tá? Vocês fazem aí, vão anotar uma definiçãozinha de oceano. Então, a gente tem vários mares também, tá bom? Então, tem Mar Negro, Mar Cáspio, Mar Mediterrâneo, Mar do Leste. Mar do Caribe. Então, Mar, a gente tem aí, ó, vários. E aí, a própria trouxe para vocês aqui a definição, né? Do que seria os mares. Gente, a diferença, né? Muita gente está falando aqui a mesma coisa. Oceano e mar. Mas, a diferença é que o mar, ele vai ser a porção que ele vai ter contato, tá bom? Com a parte continental. Então, vai ser aquela partezinha do oceano que ela tem contato direto com a parte continental. Então, é o que a gente realmente tem contato. É a praia que a gente vai. Então, isso daí é o mar. E agora eu coloco a definiçãozinha para vocês pausarem e ir registrando. Porque é bom a gente estudar anotando. Então, o mar quer dizer o quê? Que nada mais são do que porções aí do oceano que estão em contato direto com o continente. Então, é uma parte do oceano, o mar, que está em contato aí com a superfície do continente. Tá certo? E aí, a gente tem três tipos principais de mar. Primeiro, o mar aberto. Mar interiores, o mar continentais. E temos o mar fechado. Vocês já ouviram falar, né? Eita, a pessoa está navegando em mar aberto. Já ouviram ou não? Já ouviram, né? Então, o que significa isso, gente? O mar aberto é aquele que se comunica, né? O mar que se comunica diretamente ali com o oceano. Então, ele é aberto. Ele tem, ó, espaçamento ali simples. Então, como é que a gente pode observar aqui o mar aberto? Quando a gente vê aqui, ó. Inclusive, o nosso litoral brasileiro, ele é mar aberto. Por quê? Porque ele não tem nenhuma coisinha para impedir essa passagem aí direta para o oceano. Então, isso significa que ele é um mar aberto. Tá certo, turminha? Então, ele tem, ó, passagem livre para se conectar aí com o oceano. Depois, o mar aí, né? Os mares continentais ou interiores. Um exemplo aqui muito utilizado vai ser a questão do mar Mediterrâneo. Tá certo, turminha? Qual a diferença aí? Porque ele vai ser praticamente todo, tá bom? É fechado, cercado por partes aí continentais. Só que ele vai ter um canal estreito que vai se ligar aí ao restante, né? Do oceano. Então, ele vai ter aí um canal, uma comunicação aí direta com os oceanos. Tá certo? Mas ele vai ter aí, né, uma grande quantidade aí de solo, né, no continente aí, fechando ele. Mas ele ainda tem um canal. E o mar fechado é aquele que não tem, né, de forma alguma. Então, perceba que o mar Cáspio, ele já poderia ter, né, há muito tempo atrás, essa comunicação com o oceano. Hoje, não. Ele é, de fato, o mar fechado. Ó, essa partezinha aqui, ó, azulzinha, tá bom? Então, cercado aqui por continente. Então, a gente tem três tipos de mares aí, né, o mar aberto, mar continental interior, ó, interior e o mar fechado, tá certo? A diferença aqui é porque se não tem comunicação, o fechado não tem comunicação com o oceano, o mar interior, ele tem apenas um pequeno canal, né, que vai ter essa comunicação e o aberto, ele não tem impedimento, ele é aberto, ele tem comunicação, ó, à vontade aí, com esse oceano, tá certo? E então, aprendemos aqui o que é o oceano, tá bom? O que é o mar, relembrando aqui. E vamos seguindo aqui na questão das águas subterrâneas. Por quê, professora? A prova já falou anteriormente, né, o que é uma água aí subterrânea. Perfeito, a gente já explicou, né, aquela rochazinha que parece uma esponja, né, que absorve aí e que forma como se fosse um reservatório dentro da rocha. Perfeito, vocês já sabem aí a definiçãozinha do que é aí essas águas subterrâneas. Mas o que a prova trouxe para vocês aqui, né, nesse slide específico, Toninha? É só para dizer que o Brasil, ele é rico, né, o Brasil é rico em recurso hídrico. Isso aí é um fato, tá certo? Então, a gente tem vários rios aí que, né, formam uma estrutura muito, 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 muito importante em termos mundiais. Então, o Brasil, ele tem um percentual aí de recursos hídricos mundiais muito grande. Mas o que é para eu queria chamar a atenção para vocês? A questão das águas subterrâneas. O Brasil, ele tem dois aquíferos, né, muito importantes. Coloca ele numa posição de destaque, inclusive, na questão das águas subterrâneas. Então, a gente tem o álter do chão, tá certo? Que é encontrado aqui na região norte. E nós temos aqui o aquífero Guarani. Você já ouviu falar? Com certeza, não é? Que vai estar aqui nessa região mais sudeste, né, e sul. Pegando por que é a região centro-oeste. Então, turminha, nós temos esses dois reservatórios, tá bom? De água subterrânea, álter do chão e Guarani. E o que a pró queria mensurar aqui para vocês? Os dois, né, são um dos maiores reservatórios de água doce subterrânea do mundo. Eles estão ali entre os cinco maiores reservatórios do mundo, tá certo? E o que eu queria mostrar para vocês? Que vocês percebem quem é maior em extensão? O Guarani ou o álter do chão? Observem aí no mar. Então, a gente percebe que em extensão, tamanho, não precisa nem questionar, né? O Guarani, ele é muito superior ao álter do chão. Isso é fato. Mas o que a pró é que vocês observem aqui? O álter do chão, apesar dele ser bem menor em extensão territorial, ele tem uma capacidade, né, de acumular, de guardar volume de água muito maior. Então, a gente tem aqui, ó, praticamente o dobro de água armazenada nesse espaçozinho aqui, ó, do que no Guarani, tá certo? Então, esse daqui é, ganha, é o maior do Brasil em volume de água. Esse daqui é o maior, tá bom, do Brasil em extensão territorial. E um detalhe que o Guarani, né, o aquífero Guarani, ele não está somente no território brasileiro, tá certo? Ele pega aqui, né, o Paraguai, a Argentina e também um pouquinho do Uruguai. Tá certo, turminha? Então, olha aí a importância dessas águas subterrâneas. Inclusive, são utilizadas aí, né, são exploradas para diversos fins. E, por último, mas não menos importante, a gente vai falar aqui, né, retomando à questão da água doce. A gente vê a água salgada, né, na questão do mar e oceano e na questão da água doce, que é muito para o que vocês observem justamente, né? E eu coloquei aqui como destaque a questão das geleiras, que é onde a gente encontra a maior concentração de água doce, né? E essa relação com a questão do aquecimento global. Então, muita gente diz, tá, professora, mas o que vai modificar essa questão do aquecimento global? Porque, se a gente tiver esse aquecimento global, a gente vai ter um derretimento dessas geleiras, turminha. E aí, o nível dos oceanos, eles vão aumentar. Porque, se esse gelo derreter, ele vai se transformar em água, né? E essa água, ela tem que ir para algum lugar. E aí, ela acaba fazendo o quê? Indo para os oceanos. E aí, você acaba modificando, porque você vai até botando uma grande quantidade de água doce num habitat, né, numa questão de água salgada. Então, os animais, né, a vida nesses oceanos, eles estão acostumados com outro tipo. Além da elevação, né, desse nível do mar. Se elevar demais, ele vai aí, tem cidades que são vitorianas que vão deixar de existir. Então, tem que ter também essa observação aí, né, com relação a essa água doce e com relação a relação aí das geleiras e o aquecimento global. Tá bom? Então, a gente fez a apresentaçãozinha aqui hoje sobre a água voltada para a questão da geografia. Porque vocês estudam a água aí, né, em ciência também. Então, aqui é um olhar sobre a geografia da água. Tá bom, turminha? Então, iniciamos o nosso capítulo falando desse recurso tão importante. Na próxima aula, a gente vai continuar tratando, né, sobre esse conteúdo. Então, vejam e revejam. Aproveitem a aula, tá certo? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, ó. Beijos da prova.